Eita porra Vamos lá Eita porra 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 Não vai não, vai, vai, vai Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado 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 Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Esse é o geração, vai arrebentando no pedaço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Esse é o geração, vai arrebentando no pedaço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Prazer, estou no paraíso Que abundância, meu irmão Todo mundo mexendo, vambora Conheci uma menina que veio do sul Pra dançar o tchan e a dança do tchu-tchu Deu em cima, deu embaixo, na dança do tchaco E na garrafinha deu uma raladinha Agora o Gera Samba mostra pra vocês A dança do bumbum que pegou de uma vez Bota a mão no joelho, dá uma fachadinha Vai mexendo gostoso, balançando a fundinha Bota a mão no joelho, dá uma fachadinha Vai mexendo gostoso, agora mexe Agora mexe, vai Mexe, mexe, vem Agora mexe, vem gostoso, vai Agora mexe, é aí, mexe Agora mexe, balançando a fundinha Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo, vai mexendo gostoso Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai mexendo embaixo, vai mexendo gostoso Vai no sapatinho, vai Mexendo gostosinho, vai Vamos almoçar Vai no sapatinho, vai Revestendo gostosinho, vai Todo mundo bamboleando, galera Brasil É, e assim, ó Pena pegada do bambu, do bambu, do bambu, do bambu, do bambu, do bambu, do bambu É só se ligar pra você aprender É samba no pé, é que gostosura Menina que quebra, é beleza Pura menina que quebra, é beleza Por aqui comigo, ó Roda no dedinho, vai Vai no pescocinho assim Passa no ombrinho, ai Cai na cinturinha danada Dá uma roda, roda Uma quebradinha Mexe a traseirinha Minha pitulinha Roda, roda, roda Roda, roda e avisa Quem remece desliza E não deixa parar, não deixe não Roda, roda, roda Roda, roda e avisa Quem remece desliza Do bambolear Vem comigo Vem na pegada do bambo, 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 bambole Vem na pegada do bambo, bambo, bambole Olalá, olalei Vem na pegada do bambo, bambole Vem na pegada do bambo Você pode sambar com um bambolê É só se ligar pra você aprender É sambar no pé, é que gostoso Por a menina que quebra, é beleza Por a menina que quebra, é beleza Por assim ó, roda no dedinho É assim mesmo, vai no pescozinho E aí, passa no ombro Ai que delícia, cai na cinturinha Vem comigo agora vai Dá uma rodadinha, uma quebradinha Mexe a traseirinha, minha pitulinha Roda, roda, roda Roda, roda e avisa Quem remexe e desliza E não deixa parar, não para não Roda, roda, roda Roda, roda e avisa Quem remexe e desliza No bambolê Essa música é pra galera que tem a chuta mole Bem molinha É, com certeza Brasil Todo mundo por debaixo da cordinha Passa negão Passa loirinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa loirão Passa neguinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Você vai ter que passar remexendo ao som do Gerar A menina e o rapaz É o bicho da cara preta Mostrando como é que faz Passa gordão, passa magrinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa magão, passa gordinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha É galera Agora vai baixando, vai Bonitinho assim comigo, Gugela, vai Vai, 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 baixando Que lindo! Vai, 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 passando Vambora, buchão, vambora! Vai, 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 que eu também vou Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou Gostei da nada Vai, 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 baixando Lá de ordinária Vai, 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 passando Bonitinho, gostosinho, tá? Vai, 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 que eu também vou Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou É isso aí, manhinha É, esse aí é meu culpado e lógico E vai arrebentar com você agora Fui! Derlice Soto, em The Maze Essa é a nova onda Que eu vou lhe ensinar Por debaixo da cordinha Você vai ter que passar Remexindo ao som do gerar A menina e o rapaz É o bicho da cara preta Mostrando como é que faz Passa, bordão Passa, magrinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa, magrão Passa, gordinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa, ordinário Passa, magrinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Agora é com você meu culpado E peça, magrinha Passa, magrinha Passa, magrinha Passa, magrinha Quero ver você passar Vai, vai, vai Baixando Baixa, velho Vai, vai, vai Passando Eu já passei Vai, vai, vai Que eu também vou Então vamos juntos, vai Esse aí passou Esse aí passou Esse aí passou Todo mundo baixando Vambora Vai, vai, vai Baixando Que legal Vai, vai, vai Passa também aí Olívia Palito Vai, vai Vai que eu também vou Vambora, juntinhos Essa aí passou Essa aí passou Essa aí passou